Então é isso, Mortal Kombat 1 é o novo jogo da franquia da Netherrealm que sempre para o mundo quando anunciam novidades e nesse vídeo eu quero comentar com vocês tudo o que foi falado até o momento sobre esse projeto. Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal, para mim é sempre um prazer gigante trazer esses conteúdos para vocês que nos prestigiam tanto tempo aqui no canal e se você for novo aqui, fique à vontade, sinta-se em casa e saiba que desde já você é muito querido, tá pessoal? Antes de falar qualquer coisa, eu quero pedir desculpas para vocês, a gente está aí alguns dias sem live porque eu estou muito ruim, pessoal. A gripe pegou de novo e esse vídeo aqui em questão já era para ter saído há horas atrás, mas eu estou aqui tomando remédio, tomando o chazinho e xarope e se Deus quiser logo a gente vai ficar bem e as lives retornam, tá? Se Deus quiser. Mas não estamos com as lives por conta desse motivo, eu mal consigo falar. Mas vamos lá, hoje como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho de Mortal Kombat 1, né? Não dá para não falar sobre isso hoje e nesse vídeo eu vou passar com vocês as principais dúvidas e esclarecimentos que a equipe da Netherrealm passou para todo mundo. Existe inclusive uma FAQ que eles colocaram no site oficial com várias perguntas, respostas, a gente vai falar sobre isso também. Caso você tenha alguma informação nova que eu não vou citar nesse vídeo, por favor, comenta aqui para que mais pessoas possam conhecer sobre o game através da sua contribuição. Desenvolvido pela Netherrealm com data prevista para lançamento oficial dia 19 de setembro de 2023, Mortal Kombat 1 foi anunciado hoje como o novo jogo e diferente do que muitos estão comentando, sinceramente eu acho que isso aqui não é um reboot da saga, mas sim uma continuação direta de Mortal Kombat 11, já que nós vimos no trailer o Liu Kang, Deus do Fogo, que criou uma nova realidade, pelo que eu entendi, para que as coisas sejam completamente diferentes, então nada disso faria sentido se fosse um reboot. Então assim, são acontecimentos pós-eventos do Mortal Kombat 11. Se eu estiver falando besteira aqui, me corrijam, tá? Mas para mim é sim uma sequência direta. E ser chamado desse jeito foi porque nessa nova realidade tudo se reinicia da forma com que o Liu Kang organiza, um recomeço, digamos assim. O jogo está previsto para sair na nova geração de consoles, ou seja, Playstation 5, Xbox Series, PC. E uma coisa que eu não entendi muito bem, mas ok, vamos falar sobre isso, é que o jogo vai sair para o Switch também, o Nintendo Switch. Muita gente já comentou coisas do tipo, ah, não faz sentido e tal. E assim, eu concordo com vocês que olhando assim parece estranho mesmo, né? Sair para o Nintendo Switch e não ter uma versão da geração passada. Eu acredito que isso é só porque o Switch é a única plataforma que a Nintendo tem, né? Se existisse um Switch Pro, certamente não fariam para o Switch atual igual nos consoles. Mas a verdade é que infelizmente, pessoal, jogos para nova geração, né? Que já está há três anos no mercado, é o que a gente mais vai ver agora, cara. Jogos para antiga, jogos crogen vão minar e vão minar cada vez mais. Eu acho sinceramente que ainda seguraram bem, né? Três anos depois do lançamento da nova geração. Porque assim, independente de ser caro ou não ser, de para a gente ser acessível ou não ser aqui no Brasil, a gente sabe que lá fora é mais acessível e a geração já existe há três anos, né? Então agora o pessoal realmente vai começar a focar só na nova geração. Não é mais uma questão de roda ou não roda no PS4 ou Xbox One. E sim o mercado, né? Empurrando, impulsionando vendas da nova geração. Isso é previsível e a gente vai ter que aceitar isso mais cedo ou mais tarde. Amanhã, dia 19, o jogo vai estar disponível para pré-compra nas plataformas que eu citei. E embora a gente ainda não tenha os valores, nós temos informações sobre essas versões. Saca só. Até o momento a gente tem três versões disponíveis e eu acho que vão ficar nessas mesmo, fora as físicas. A versão de entrada, a Standard, vai chegar apenas com o game base e também com o personagem de pré-compra bônus. Que nesse caso, como vocês viram no trailer, é o Shang Tsung. Aliás, tá muito bravo esse Shangão, cara, eu gostei pra caramba. A versão premium do game, ela vai trazer o jogo base, a DLC do Shang Tsung, 1250 Dragon Crystal, sei lá o que que é isso, mas eu acredito que seja a moedinha do jogo, né? Pra gastar com cosméticos. Acesso antecipado ao jogo uma semana antes do lançamento, ou seja, dia 14 de setembro. E na mesma data, acesso antecipado ao pacote de DLCs de personagens. Acredito que mais personagens ainda não anunciados vão chegar, óbvio, né? O famoso Combat Pack vai trazer seis personagens adicionais, cinco personagens cameo e uma skin do Van Damme pro Johnny Cage, cara. Isso eu tô doido pra ver. Sobre os personagens cameo, eu já falo pra vocês daqui a pouquinho. Por fim, a versão mais incrível de todas, né? E que você consegue com um preço muito mais acessível com a empresa Sand Shipments. Temos aí a Collector's Edition. Essa edição, ela vai trazer tudo que a gente já falou das edições anteriores, mas essa estátua que vocês estão vendo aí do Liu Kang, cara, olha aí, absurdo. Ela é feita pela mesma empresa, né? Que fez, se eu não me engano, a estátua do Scorpion no MKX, né? É a empresa Coarse, não sei se é assim que fala, mas tá aí, tá? Quem tiver interesse, mano, vale a pena ir atrás por um preço mais acessível. Depois eu falo um pouquinho mais sobre a Sand Shipments, tá? Também tá disponível nessa Collector o Steelbook do game, uma edição limitada de Artprints, né? Que vocês estão vendo aqui do lado, aqui, uns cardezinhos, né? Achei que viria Artbook, mas não vai vir Artbook. Vai vir uma cor diferenciada pro Liu Kang no game. E mais detalhes, né? Como preço, tal, essas coisas. Conforme eles forem divulgando isso mais pra frente, a gente vai trazendo. Pra quem tiver interesse em comprar essa edição, que provavelmente não vem pra cá e vai ser só via importação, né? Eu vou deixar no comentário fixado o meu contato pessoal pra esse tipo de coisa, que é o Jocilênio da Sand Shipments. Como eu já falei diversas vezes aqui no canal, é ele quem, aliás, vai mandar a Collector's pra gente. E quem sabe, né? Junto da minha vem a sua também, né? Pode confiar que é uma empresa de responsa. Ah, eu esqueci também de comentar que no PC o jogo vai estar sendo distribuído pela Steam e na Epic Games, tá? É só você escolher. Embora essas versões ainda não estejam disponíveis pra compra hoje, nesse momento que o vídeo tá sendo lançado, o like você já pode deixar agora mesmo no vídeo, ajudando o canal voar cada vez mais. Se você curte ajudar, se você é do bem, deixa aquele like brabo pra impulsionar e o vídeo vai dar bom, tá? Isso ajuda mesmo. Se ainda não for inscrito no canal, como eu falei no início, fica à vontade. Espero que você esteja gostando do conteúdo. Se gostar mesmo, se inscreva depois. Vai ser um prazer compartilhar isso aqui todos os dias com você. Galera, existe uma beta do jogo que vai estar disponível em agosto. Não tem data exata, o dia, mas quem comprar o jogo antecipadamente vai ter acesso a ela. Obviamente, pelo menos é o que eu acredito, né? Que alguns dias antes do acesso antecipado, lá em 14 de setembro, né? Como de costume aí, capaz que a gente tenha uma beta aberta. Muito difícil não ter, né? Na minha opinião é muito difícil não ter, mas não dá pra bater o martelo, né? Só achômetro mesmo. Se a gente olhar os históricos anteriores, eu acredito sim que em agosto, né? Já tá confirmado aí a beta fechada pra quem comprou o game. E acredito que lá pra setembro ali, alguns dias antes, né? Do dia 14. Quem sabe uma semana antes aí. A gente tenha uma beta aberta. Vamos ficar de olho. Qualquer novidade a gente vai estar falando sim. Sobre os cameus, né? Que eu falei pra vocês agora há pouco. Não temos muitas informações, tá? Ou como eles vão funcionar na prática. Mas o que se entende é o seguinte, ó. A gente vai ter em Mortal Kombat 1 uma lista de personagens separada do host principal elegível pra jogar, tá? Essa lista de personagens cameus são apenas pra auxílio no combate e não personagens, como eu falei, jogáveis. Me parece que pode ser algo como a gente via em Marvel vs Capcom, né? Em jogos daquele jeito, onde durante o gameplay a gente tem um botão ali de assistência, onde eles vão aparecer, meter alguns golpes e sair vazado, né? Que nem Dragon Ball FighterZ também faz. Podendo usar novamente o mesmo personagem depois de um cooldown, depois de um tempo X de espera aí. Não temos certeza como isso vai funcionar. Se é um modo de jogo ou se isso é obrigatório dentro do novo estilo de gameplay que eles estão apregoando, ainda não sabemos, tá? Eu só espero que eles não coloquem personagens muito legais nesse host de cameu, porque senão o geral vai preferir eles no host jogável. Por exemplo, no Mortal Kombat 11 a gente não teve o Reptile e agora é provável que a gente veja ele. Imagina só ele não vindo no host jogável mais uma vez e aparecendo na lista de cameus. Eu acho que a galera vai queimar a internet igual na época da Melina, lembra? Eu acho que vão ser personagens menos queridos, pelo menos eu espero que sejam personagens menos queridos, né? Imagina, sei lá, um Mitch, uma Tanya, um Jeric, né? Algo desse nível aí. Lembrando que não importa se o cara morreu na linha do tempo que a gente conhece. Essa é outra que o Liu Kang fez e eu acho que tudo é possível agora no quesito de mostrar ou não mostrar a personagem X e Y, né? É certo que por esses dias a gente vai ver muito sobre o jogo ainda, o retorno dos Kombat Casts que eu adorava, né? E logo a gente vai entender na prática como esse lance dos cameus vai funcionar. Mas pelas informações, pelas poucas informações que a gente tem até aqui, aparentemente são mesmo personagens de assistência que a gente vai chamar em algum momento pra jogar. Repito, esses personagens vão ter um host separado do host jogável. Eles não vão ser elegíveis pra você escolher e combater, beleza? Só assistência. Até o momento a gente tem como confirmado o modo história no jogo, que segundo a Netherrealm vai ter aí uma narrativa cinematográfica completamente nova, com plots, reviravoltas inesperadas. Fora ele, obviamente a gente vai ter modos online e offline, mas não foi detalhado quais e como eles vão ser, né? Eu acredito que a gente pode contar, sim, com as torres, o modo casual e ranqueado, talvez uma cripta nova pra coletar as gears, né? As peças, sei lá. Mas vamos esperar. Foi confirmado já no lançamento, né? O Rollback Net Code. E isso já é um baita livro pra todo mundo que curte jogos de luta online, né? Pra quem não tá ligado, esse código de rede, ele consegue garantir partidas online, né? Muito mais estáveis, numa qualidade muito melhor, mesmo, né? Você estando a quilômetro de distância do outro jogador. Dando aí a impressão de que a gente tá jogando até mesmo offline com um amigo do lado, né? Pela fluidez que a coisa acontece. Jogos como o Guild Gear, o KOF XV e até o falecido DNF Duel, eles têm essa codificação. E agora, Mortal Kombat 1 já tem isso também como Day One confirmado. Isso é muito bom. A gente sabe que jogos de luta, a maioria das pessoas que compram, né? É pra jogar online, né? A vida útil do game é pro online. Então, eles têm, sim, que caprichar nesse tipo de coisa. Sobre o jogo ser cross-plataforma, né? Você, do PC, jogar contra quem tá no PlayStation 5, jogar com quem tá no Nintendo Switch, jogar com quem tá no Xbox e tal. O que, pra mim, é essencial aqui, tá? Não foi confirmado. Ou melhor, ele foi e não foi, né? Se a gente olhar essa imagem, que, aliás, valeu demais, viu? Beijo pra você, Caio, do canal Meia Lua, que me mandou. Notem que a gente tem uma pergunta e resposta sobre esse assunto na FAQ. Mas se vocês entrarem lá agora, isso foi removido. Aqui, eles falam que depois do lançamento, essa função de cross-plataforma vai chegar. Provavelmente, em algum update, sei lá. Pode ser que acharam melhor não colocar isso, porque já vai chegar no lançamento. Ou eles ainda não sabem. Não sei, só sei que tiraram isso. Eu vou tá dando uma olhada, né? Conforme os dias forem passando, pra ver se eles voltam com essa informação de alguma outra maneira. Ou se só recolocam ela. Mas o que você acha? Por que que eles tiraram? Comenta aí, tá? Eu acho que é muito importante um jogo desse tipo, você ter o cross-plataforma. Eu me lembro que... Ah, o Guilty Gear mesmo, cara. Eu me lembro que o Guilty Gear, eu comprei ele pra Playstation 5. Jogava eu e me assombra, porque eu não achava ninguém jogando no Playstation 5, né? Depois eu peguei uma versão de PC e lá eu consegui enfrentar os colegas. Hoje o cenário é diferente. Mas no lançamento, pô, era um sofrimento, né? Então se existisse, por exemplo, cross-plataforma no game lá no lançamento, eu não teria problemas. Porque eu no Playstation 5 jogaria com a galera do PC e vice-versa, né? Então assim, é importante, tá? No finalzinho agora, pessoal, do vídeo, no cardzinho, vocês vão ver a indicação do nosso react ao trailer, né? De lançamento e informações quando foram lançados hoje mais pela manhã. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. clica lá nesse vídeo, que foi tão incrível quanto esse aqui, tá? Eu tô muito hypado. Se você gostou e quer ver mais notícias do jogo aqui no canal também, fala pra mim nos comentários. Eu vou adorar fazer mais e mais conteúdo sobre o game, mas depende de você, firmeza? Lembrando que esses vídeos que forem surgindo de Mortal Kombat 11, eles não vão substituir vídeos que a gente já faz aqui, né? Muita gente fala, ah, não faz mais não, tal, com medo que a gente não produza mais conteúdo de outro jogo. Não, não tem nada a ver, galera. Vai ser só mais um vídeo que você vai ter pra curtir no canal. Então, se você gostar, comenta aqui que eu quero saber, tá bom? Beijo no seu coração, sucesso. Amanhã a gente volta. Valeu, galera. Até mais. Tchau.